Você sabe como é viver com um narcisista? Quer conhecer a dura realidade de viver com um narcisista? Não perca o vídeo de hoje. Olá pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a dura realidade de viver com narcisistas. Portanto se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo para todos que estão assistindo a esse vídeo já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora para o vídeo. Muitas pessoas não sabem o que é conviver com um narcisista outras pensam que as vítimas fazem mimimidra, malhão e que não é para tanto só quem passou pelo ciclo abusivo com narcisistas e até psicopatas sabe muito bem que a realidade é bastante dura só sabe quem passa é sempre isso que eu coloco nos posts no instagram no arroba narcisista sem a máscara como também aqui no canal do youtube o narcisista sem a máscara mas vocês com certeza vão se lembrar da dura realidade que é conviver com esses seres que é algo muito difícil inclusive de se esquecer por mais que a gente supere por mais que a gente siga em frente sempre ficam as cicatrizes e para você que está chegando agora e não conhece sobre o transtorno de personalidade narcisista e como é conviver com eles eu vou te contar um pouquinho como é essa dura realidade conviver com narcisistas é ter o seu patrimônio destruído então tudo aquilo que você construiu o dinheiro que você ganhou tudo aquilo que você investiu você vai ver virar purpurina ir pelos ares porque narcisistas eles gastam tudo o que eles têm tudo o que a gente tem tudo o que a gente conseguiu tudo o que a gente conquistou isso quando eles não tomam tudo da gente isso mesmo eu vejo que tem vítimas que ficam completamente depenadas sem nada elas saem do ciclo sem terem até onde morar narcisistas eles arrumam uma forma de acabarem com seus bens ou então com seu emprego com seu dinheiro com tudo aquilo que você tem eles deixam você só com a roupa do corpo isso quando deixam você só com a roupa do corpo porque às vezes você sai até sem a roupa do corpo eles realmente tiram tudo de você então se relacionar com narcisista é ficar sem nada no quesito financeiro porque eles vão destruir tudo aquilo que você precisa para sobreviver e a gente sabe que o dinheiro o patrimônio é algo que eles visam bastante e se aproveitam muito de vítimas que tenham isso para oferecer um outro ponto de uma dura realidade de viver com narcisistas é se sentir constantemente invalidado e humilhado então narcisistas eles sempre vão colocar a vítima para baixo eles sempre vão colocar a vítima como capacho eles sempre vão humilhar quando puderem de forma sutis ou de forma velada ou de forma exposta na frente de todo mundo sempre vão invalidar os projetos da vítima os sonhos da vítima os planos da vítima as qualidades da vítima então a vítima ela vai chegar em algum momento dentro do relacionamento com narcisistas sem autoestima nenhuma sem vontade nenhuma sem coragem sem nada a vítima vai ficar vazia porque o narcisista ou a narcisista eles vão esvaziar completamente essa vítima eles vão pegar todas as qualidades que a vítima tem para eles e vão deixar a vítima sem nada é como eu falo narcisistas eles são vampiros eles são parasitas eles são sugadores eles vão deixar a vítima só o bagaço da laranja isso em tudo na vida da vítima em todos os setores da vida da vítima tem vítimas que elas vão perder até a saúde elas vão ficar até doentes porque a médio e longo prazo a vítima vai sendo completamente detonada destruída então se tem algo que narcisistas vão fazer sempre dentro do ciclo é invalidar e humilhar essa vítima até a hora em que a vítima não tenha coragem de fazer mais nada por ela ou pela vida dela uma outra coisa que a vítima vai passar muito com narcisistas ela vai passar a duvidar de suas próprias percepções porque narcisistas eles fazem gaslighting então narcisistas eles criam uma realidade paralela eles contam histórias que não aconteceram eles acusam a vítima de coisas que não aconteceram eles aumentam as histórias eles distorcem a realidade eles dizem pra vítima que a vítima está louca que a vítima está vendo demais que a vítima está imaginando coisas que não foi bem assim que a vítima não viu direito não escutou direito não entendeu direito então eles distorcem tudo e isso a médio e longo prazo a vítima realmente começa a achar que ela está louca que ela não consegue mais perceber as coisas direito que ela tem algum problema então a vítima vai começar a duvidar dela mesma de suas próprias capacidades e de suas próprias percepções deixando com que o narcisista tome conta de tudo até da forma como as coisas aconteceram e claro narcisistas são exímios mentirosos patológicos uma outra coisa que a vítima vai passar muito dentro do ciclo e da convivência com narcisistas é que a vítima vai ser traída constantemente narcisistas quando eles não estão traindo no âmbito sexual mesmo da palavra saindo com outras pessoas sexualmente eles estão traindo a confiança da vítima eles estão traindo aquilo que a vítima contou pra eles em segredo então eles saem espalhando por aí eles estão traindo a confiança que a vítima depositou principalmente na na questão financeira na questão emocional então eles estão torrando o dinheiro da vítima eles estão brincando com os sentimentos da vítima existem vários tipos de traições não é só o tipo sexual não é só o tipo amoroso tem traições também de confiança então a vítima ela vai perceber que ela confiou na pessoa errada o narcisista vai atrapalhar completamente a vida dela o narcisista vai traí-la constantemente vai colocar a vítima contra outras pessoas vai inventar histórias vai espalhar boatos vai inventar fofocas tudo aquilo que a vítima contou para o narcisista confiando nele ou nela será usado contra a própria vítima uma outra coisa também que a vítima vai perceber é que ela passará a ser odiada pelas outras pessoas porque o narcisista além de isolar a vítima de todo mundo o narcisista vai difamar a vítima vai inventar coisas a respeito da vítima que vai fazer com que as pessoas detestem a vítima as pessoas peguem raiva peguem bronca sem sequer conhecerem realmente a história sem sequer conhecerem realmente aquela vítima ou o que aquela vítima passou o narcisista ele vai jogar todo mundo contra a vítima e até pessoas que gostavam da vítima que conviviam com a vítima que faziam parte do círculo social da vítima então quando a vítima perceber ela estará sendo odiada por todo mundo ela ficará sem entender o porquê o que ela fez e é o narcisista ali por trás espalhando difamações boatos mentiras colocando as pessoas contra a vítima e como narcisista ele é um exímio manipulador e um exímio mentiroso ele vai conseguir obter êxito na maioria das situações uma outra dura realidade de conviver com narcisistas é que a vítima será excluída desprezada ignorada então ela vai sofrer constantes tratamentos de silêncio ela vai ser excluída dos passeios ela vai ser excluída do convívio ela vai ser desprezada suas palavras serão insignificantes ela será constantemente ignorada a vítima ela vai se sentir um verdadeiro nada porque o narcisista ele vai simplesmente tratar a vítima como se a vítima não servisse para nada como se aquilo que a vítima dissesse é algo tolo é algo que não tem importância de ser ouvido porque eles não tem empatia então a vítima também será excluída dos programas dos passeios das festas dos eventos como se a vítima fosse aquele bichinho que merecesse ficar sendo escondido sabe precisa esconder aquele bichinho defeituoso é assim que a vítima vai se sentir então o narcisista ele vai fazer os seus planos sem incluir a vítima nisso é como se a vítima só servisse para ser ou explorada ou usada abusada ou difamada humilhada apenas para servir ao lado sádico do narcisista ou ao lado de interesse do narcisista mas não para o convívio do narcisista não para o convívio social então além do narcisista isolar a vítima das pessoas que a vítima gosta o narcisista também vai isolar a vítima da própria vida dele então o narcisista vai sair sozinho vai para a festa sozinho vai viajar sozinho é como se a vítima não fizesse parte da vida dele é como se o narcisista quisesse esconder a vítima de todo mundo uma outra dura realidade de conviver com narcisistas é que a vítima vai se sentir constantemente usada quando necessário então a vítima ela vai perceber que ela só está sendo bem tratada porque o narcisista quer alguma coisa ou sexo ou dinheiro ou que a vítima fale bem dele por aí ou que a vítima o ajude em alguma coisa porque tudo que vem de narcisistas é condicional não é nada desprendido então narcisistas eles são interesseiros eles são exploradores e a vítima ela vai perceber que ela está sendo usada que ela está sendo explorada que ela serve apenas para um propósito ou para alguns propósitos que não há nada incondicional ah eu só sou bem tratada se eu fizer as coisas que ele quer eu só sou bem tratada se eu oferecer dinheiro eu só sou bem tratada na hora do sexo eu só sou bem tratada quando ele precisa de mim para alguma coisa ele só vem atrás de mim por interesse a vítima ela vai perceber isso ela vai se sentir muito mal com isso imagine você percebendo que está sendo usado por uma pessoa que você só serve como caixa eletrônico ou então como uma noite de sexo ou então como empregada babá cozinheira imagine isso como aquele amigo que vai colocar o narcisista dentro de um trabalho de um emprego isso vocês vão perceber abertamente porque narcisistas eles sempre aparecem pedindo um favor ou então eles começam a te tratar bem para depois te pedirem um favor é sempre tudo condicional tudo não tem nada desprendido nada do narcisista estar perto daquela pessoa porque realmente gosta dela não é porque precisa dela para alguma coisa isso que é o mais triste e uma outra parte da dura realidade de viver com narcisistas é ser constantemente sabotado em seus planos e projetos então a vítima ela vai perder tudo além dela perder a identidade dela ela ser culpada por tudo narcisista vai acusá-la de tudo vai culpá-la pelas coisas até de coisas que ela nunca pensou em fazer o narcisista também vai sabotar os planos e projetos dessa vítima então essa vítima ela não vai conseguir conquistar nada ela não vai conseguir ser nada na vida ela não vai conseguir vencer em nada porque tudo aquilo que ela planeja o narcisista vai arrumar uma maneira de atrapalhar ou então tudo aquilo que ela consegue o narcisista vai arrumar alguma maneira de destruir então a vítima ela vai chegar no final do ciclo na hora em que ela for descartada como uma pessoa que não conquistou nada na vida dela ela até mesmo vai chegar num ponto em que ela vai se olhar no espelho e não vai saber mais quem ela é ela não vai mais se reconhecer a pior perda para uma pessoa não é perder o narcisista pelo contrário perder o narcisista é uma benção é um livramento mas é perder a si mesma os seus valores os seus princípios a sua personalidade as suas qualidades o seu talento porque o narcisista ele vai tirar tudo isso da vítima a vítima ela vai ficar perdida sem nada e claro ele sempre estará por trás quando possível sabotando os planos e projetos ou conquistas daquela vítima exatamente para deixá-la amíngua a pó e ela não ter para onde correr ela necessitar desse narcisista para sempre eles fazem isso principalmente quando eles se casam e tiram a vítima do seu emprego do seu trabalho prometendo para a vítima que vão sustentar tudo que vão cuidar da vítima e não é uma armadilha para que a vítima venha a depender exclusivamente deles e não tenha para onde correr não tenha como sair do abuso então viver com o narcisista é morrer dia a dia viver com o narcisista é se acabar dia a dia qualquer pingo de felicidade de migalha de amor que o narcisista ofereça é apenas uma ilusão para que a vítima continue dentro do ciclo se acabando dia após dia bom pessoas maravilhosas hoje eu fico por aqui gratidão por terem assistido a esse vídeo caso você ainda não seja inscrito no canal inscreva-se agora mesmo aperte aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo para todos que estão assistindo a esse vídeo não saiam sem deixarem o like de vocês e o comentário de vocês aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje eu volto logo com novos vídeos um beijo a todos e até logo o que vocês acharam o que vocês acharam do vídeo de hoje